As notícias que estão no alinhamento deste Jornal de Domingo, vamos agora ficar com as principais marcas da atualidade. Durante a semana, a pandemia continuou a ser destaque entre as notícias em Cabo Verde, com as autoridades a tentar evitar a propagação do vírus. O governo decidiu não dar tolerância do ponto para Carnaval e Cinzas. De referir que o primeiro anúncio tinha sido feito pelo primeiro-ministro na terça-feira, dia em que São Vicente registrou o maior número de casos em relação a outras ilhas, ou seja, 37, num total de 54 novas infecções. Ainda no início da semana, a Embaixada dos Estados Unidos, aqui na praia, começou a vacinar os seus funcionários. Portugal é o país com mais contaminações diárias de Covid-19. TCV conversou com a médica Tânia Sequeira, que está na linha da frente de combate ao vírus, e ouviu o embaixador Eurico Monteiro para saber de que forma a comunidade cabo-verdeana enfrenta a pandemia. O chefe do governo cabo-verdeano esteve nos concelhos de São Salvador do Mundo e Santa Cruz para inaugurar o projeto de aproveitamento hidroagrícola. Apenas no município de Santa Cruz, o projeto está orçado em cerca de 78 mil contos. Na terça-feira, noticiamos ainda que cerca de 5 mil pessoas deixaram de pagar as suas contribuições ao INPS, tendo a crise e o desemprego como responsáveis nestes atrasos. O INPS, daqui a alguns meses, vai apresentar um estudo para medir o impacto de Covid-19 na segurança social. Novas exigências de testes rápidos para viajantes interilhas, quer por via aérea, quer por via marítima, aconteceram na quarta-feira, no mesmo dia em que a delegada de saúde da praia denunciou a falsificação de testes PCR para que os cabo-verdeanos possam viajar para o estrangeiro. O caso já está a ser investigado pela polícia. Supremo Tribunal de Justiça recebeu o recurso de defesa de Alex Saab para evitar a extradição do colombiano para os Estados Unidos da América. Cabo Verde caiu no índice de democracia, mas continua a ser uma referência em África. Mau tempo no terrafal de Monte Trigo, mar à porta das casas, população pede a intervenção das autoridades camarárias. Quinta-feira foi dia mundial de luta contra o cancro, uma das doenças mais mortais no mundo. A OMS alerta que, por causa da pandemia, o tratamento do cancro em muitos países foi interrompido porque as pessoas não conseguiram completar os tratamentos. A Escola Universitária Católica de Cabo Verde abre as portas em 2022, com sede em Santiago. No desporto, anunciamos a lesão de Ivan Almeida, que poderá falhar os jogos de apuramento do Afro Basket. E no dia seguinte, sexta-feira, chegou a confirmação de que Edith Tavares não vai poder jogar as eliminatórias para o Afro Basket, por causa do calendário europeu do Real Madrid. Sexta-feira, 5, foi dia do pescador cabo-verdeano. A data foi assinalada um pouco por todo o país. Banco Mundial aprova financiamento adicional de 10 milhões de dólares para suporte às micro, pequenas e médias empresas. Sábado foi dia em que o país registrou mais 74 casos de Covid-19, com a capital a liderar 35 casos novos e São Vicente, 19. 62 pessoas recuperaram da doença. Até ontem, Cabo Verde passava a contabilizar 556 casos ativos, 13.684 recuperados, 14.380 casos confirmados e 135 óbitos. Arrancou ontem a 34ª Semeira Ordinária da União Africana, sob o lema Arte, Cultura e Património. O presidente da República apelou à União dos Países Africanos para o acesso rápido à vacina. Cabo Verde e Guiné-Bissau reforçam relações de cooperação com a visita da ministra dos Negócios Estrangeiros guiniense ao arquipélago. Governo tenciona prolongar prazo de validade dos documentos dos imigrantes caducados durante a pandemia. E a semana terminou com a população da Boa Vista a manifestar-se nas ruas, acusando o governo de não ter cumprido as promessas eleitorais.